Fala, meu povo! Aê! Bem-vindos ao último vídeo de 2019 da décima temporada de The Ognath, com um pouquinho de atraso, sim, talvez. Somos desses. Somos desses. Acontece. As últimas semanas têm sido bem corridas pra gente. Quem acompanha a gente lá no Instagram sabe muito bem que estamos aqui batendo na porta da CCXP já essa semana. Durante a CCXP a gente tem o nosso próprio evento, que é o CoxinhaXP. Inclusive já fica todo mundo convidado aqui pra assistir live. Quinta, sexta, sábado e domingo, de 5 a 8 de dezembro, aqui no nosso canal e no canal da ingresso.com, com vários convidados especiais que eu tenho certeza que vocês vão amar. Ai, que beleza. Mas agora vamos falar aí um pouquinho sobre essa reta final, os dois últimos episódios de The Walking Dead, o que rolou no final da história desse break aqui da décima temporada. que eu confesso pra vocês que a gente ficou um pouco assim. Um pouco assim. Sabe, quando você assiste, aí termina. E aí... Então, vocês sabem que a gente é defensor, tipo, número um de The Walking Dead. A gente é a resistência. É. A gente sempre falou isso. Estamos aqui fazendo live vídeos com vocês de The Walking Dead há 5 anos, pelo menos. A gente gosta muito da série. A gente é apaixonado pelo universo de apocalipse, zumbis e tudo mais. Só que eu achei que essa temporada, ela começou muito incrível. Angela Kang, nossa showrunner maravilhosa, me fez acreditar nela. Acreditar em seus propósitos, em suas ideias. Só que quando chegou no final da temporada, literalmente os dois últimos episódios, eu achei que eles repetiram tantos plotes que a gente já viu em The Walking Dead nos últimos 10 anos. Quase todos os plots da primeira e da segunda temporada. Que eu não sei. Aí eu fiquei refletindo e já deixo a pergunta aqui pra vocês comentarem aqui. se realmente acabou a criatividade pra conteúdo de zumbis e apocalipse e por isso os plots precisam ser repetidos com outros elementos. Ou se é isso mesmo. Não é uma questão de falta de criatividade. É isso aí e sou eu que gera expectativa demais. Comenta aí já o que você acha, porque eu achei assim, de uma sucessão de erros que a gente já viu. Gente, você não pode colocar Carol e Daryl depois de 10 anos. Duvidando um do outro daquele jeito. Eu achei aquilo ali muito perdido no meio da história. Então, quando a Carol começa a ter, a tomar aquele remédio, o ribite lá, não dormir. E aí ela começa a ter alucinação por causa daquilo. E o Daryl vira pra ela e fala assim, poxa, pega leve. Ele parece preocupado. Sim. Transformaram isso em desconfiança. É. Transformaram isso em ele ficar seguindo umas regras. É o Daryl. Como assim ele segue as regras de Alexandria agora? Sim. Se a Carol aparece pra ele e fala assim, cara, tem uma forma da gente, nós dois acabarmos com essa guerra. Acabarmos com todos esses problemas. Ele se apegou à filha da Alfa, aquela menina. Qual é o nome dela? Esqueço o nome daquela menina. Aquela menina. Aquela menina, Alfinha. É. Que fugiu. Ele se apegou àquela menina de um jeito de que ele precisa do que é filha dele. Ele criou uma relação da noite pro dia, uma relação entre a Carol e aquela menina. Ele realmente prioriza aquela menina? É. Eu fico refletindo sobre isso. Eu não sou nada contra novas relações, não sou nada contra afinidades no meio da história, mas eu achei isso muito perdido. É. A Carol perdeu o filho, que era literalmente uma pessoa que ela estava criando como filho no meio desse caos do apocalipse. E ela não está tão apegada quanto o Daryl. É verdade. E as pessoas nem podem dizer, ah, mas o Daryl não perdeu, tipo, dois filhos que nem a Carol já perdeu e tudo mais. O Daryl perdeu a Beth. O Daryl perdeu o irmão dele, o Merle. Tipo, ele perdeu sim, gente, já. Né. Ele viu meio mundo morrer dos amigos dele também. Então, mas eu acho que a série poderia utilizar isso, já que ele perdeu a Beth, ele perdeu a filha da Carol, né, porque ele estava caçando ali. Sim, Sofia, passamos anos procurando Sofia. A gente podia ter utilizado essa, já que tem uma interação direta do Daryl com a Carol. Sim. E eles dois estão novamente procurando uma menina. Sim. Olha como você pode criar um arco ali pra que isso seja importante na união dos dois e, enfim, eles encontrem essa menina, sabe? E eu achei também muito errado eles usarem como piada o fato de fugir. Eu não lembro se é o Daryl que fala pra Carol, se é o contrário. Eu acho que é o Daryl que fala pra Carol, que ele fala assim, tipo, Ah, então, aí você agora vai querer fugir. Tipo, sim, em todas as temporadas, ele não gostava de estar perto do grupo, ela não gostava de estar perto do grupo, eles são muito individualistas, com visão de mundo muito singular e é exatamente isso que unia os dois. É. De repente, isso não pode virar piada. Não. Você não tem esse direito, sabe? De apontar pro outro que sempre foi seu parceiro de fuga e zoar isso como se fosse algo que é inesperado e curioso. Não é assim que funciona. Pra mim, ou a série... Porque, assim, pareceu muito assistir The Walking Dead e tudo que a gente reclamava, sabe? Sim. Esses dois últimos episódios, parecia que a gente estava vendo a série que a galera não gosta. É. E aí eu não entendi, porque, assim, é isso que a galera quer ver? Então, eu acho que... Porque eu não quero ver isso. Sempre que você vai fazer um break de uma série, como rolaram com diversas séries esse ano e rola todo ano, você precisa saber engajar a pessoa, saber engajar o seu espectador, na história que vai continuar. Sim. Você não está encerrando um arco, porque você vai deixar um algo pendente pra continuar no ano que vem, mas você precisa engajar essas pessoas. E, sério, a gente está, desde o início da temporada, elogiando o rumo da história. Tá. Elogiando as inovações, elogiando esse novo mundo, que tem a natureza invadindo a história, que tem os zumbis apodrecendo, que tem as pessoas descobrindo novas formas de viver, novas formas de fazer política, novas formas de se relacionar e de superar os traumas e não só matar pessoas compulsivamente o tempo inteiro. A gente passou seis episódios elogiando isso. Pra eles virem nos dois últimos episódios e contarem uma história que eles sempre contaram. É. Eles não... O que eu fico com a sensação é de que a segunda parte talvez seja muito boa, realmente, a partir do ano que vem. Só que, assim, eu sou um público engajado. Eu vou assistir The Walk Dead independente do que eles estão me entregando, porque eu sou engajada na série. A gente quer ver, né? Mas eu sei que tem gente que não é. Tem gente que precisa de uma boa narrativa pra continuar. Aí eu fico aqui, sentando nessa cadeira, no caso, no sofá, pra gravar vídeo. Sim. Pra trazer, pra levar pra galera a minha opinião. Sim. Pra galera dar opinião. Aí eu respondo, faço grupo, engajo e chamo. Vamos ver, chamo seus amigos pra ver. Aí a galera chama mesmo, né? Tipo, bom, eu trouxe mais três pessoas pra assistir comigo. Sim. E aí passa a temporada ali. Poxa. Pra não entregar uma história, uma contação de storytelling. Pois é. Mas é o que eu tô falando. Eu não estou dizendo que no ano que vem não vai ser incrível. Pode ser. A gente tem muitos plots que estão aí pra serem desenvolvidos em 2020. É. A gente tem a história do Negan. A gente tem a história da Maggie, que vai voltar nessa temporada e a gente sabe disso. A gente tem a história da Georgia. E a gente precisa ver essa questão do moinho e a construção das outras cidades e tudo mais. A gente tem o rolê de Alexandria, de Hilltop. E isso meio que continua mais ou menos a mesma coisa. A gente quer ver um embate entre o Beta e alguém. Porque a gente quer ver esse homem lutando e parando de só gemer dentro do mato. A gente quer ver ele realmente fazendo alguma coisa. A gente tem muita coisa pra acontecer nessa segunda parte do ano que vem. Só que eu preciso que as pessoas estejam lá pra ver. Ouviu? Tem que ter sentido. Certo? Sabe uma outra parada que não tem sentido? A morte do Siddiq. Então, eu não curti a morte do Siddiq. Caraca, pra quê? Não curti. E se tivesse algum impacto, parece que a galera não se importou. Só a Rosita se importou. De todo mundo. De todo mundo. Só a Rosita ficou ali. O médico que matou ele até, que eu esqueci o nome dele. Cara... Ele se transformou. Tipo... É estranho, sabe? Ele passou anos ali do lado. Aí contou toda a trajetória do plano dele. De estar ali do lado dele. De estar ali do top. Como ele chegou. Isso até foi legal. Isso é bem Catherine Kane. Tipo, eu tenho um plano, vou te jogar lá. Aí é estranho. Se a Alpha tá toda travada. Escondendo que matou a filha pra todo mundo. E aí ela conta pra esse maluco. Porque com ele especificamente, essa informação não tem efeito. Né? Se ela tava enganando todo mundo. Eu acho que os planos da Alpha são muito bons. Eu vi alguns comentários, inclusive de fãs das HQs, dizendo que os sussurradores são muito mais intensos nas HQs do que na própria série. Que a participação deles na história é muito mais agressiva e enfática na HQ do que na série. Que eles criaram uma super esperança realmente de The Walking Dead mudar o clima completamente por conta dos sussurradores. Mas que eles também não sentiram isso. Que eles simplesmente pegaram os sussurradores. Tô terceirizando. Isso são comentários de vocês em vídeos anteriores. Que eles pegaram os sussurradores e desceram eles no nível da série. Pra ficar bem mamão com açúcar e a gente só ter esse grupo vilão das HQs que são famosos e tudo pra poder interagir na série. Eu não sei, não tenho esse referencial, mas eu vou dizer pra vocês que eu esperava muito. Principalmente pelo episódio que teve nessa temporada que foi exclusivo sobre a Alpha e o Beta. A construção psicológica desses dois personagens demandava mais história. É verdade. Eu acho que tá muito pobre o plot deles pro que eles montaram. Eles levantaram um super interesse do público nos personagens e depois não entregaram mais nada. O Beta nem apareceu mais. Sabe? O Beta só aparece pra arrosinar. Pelo menos há quatro episódios ele aparece e faz... E vai embora e acabou. Agora é o seguinte. A parte que mais me satisfez nesse final de temporada foi o plot da Michonne. Que ela também não tava aparecendo já uns dois ou três episódios. De repente ela apareceu. Achei muito legal colocar a Judith sendo uma menina inteligente e interessada. Porque ela vem de uma linhagem inteligente e interessada. A gente tem o Rick, a esposa dele, que eu esqueci o nome dela. Tem o Carl. Enfim, é uma galera que se interessava realmente por aquele universo que tava vivendo. Então eu acho que faz sentido a Judith ser uma menina assim, sabe? Independente se ela for filha do Rick ou do Shane. Ainda não decidimos isso ainda aqui. Mas eu acho que ela é isso. Ela é uma menina que tá adequada à origem dela ali. E ela foi criada pela Michonne. Que, sabe? É uma mulher independente. Era advogada no universo antes. É líder, né? A líder é natural. Ela é uma líder. É uma guerreira. Então eu acho que ela é o resultado de tudo isso. Da parte genética e das experiências dela. Achei muito bonitinho ela ser interessada pela leitura. Ela ser tipo a jornalista do rolê do Apocalipse Zumbi. De querer registrar tudo. Inclusive no ano que vem tem uma série nova de The Walking Dead estreando na EMC aqui no Brasil. Do universo The Walking Dead. Que vai ser a primeira geração adolescente do Apocalipse. Essa eu quero ver. E queria muito, por exemplo, a Judith tá escrevendo um diário, né? Por que não encontrar essa personagem mais velha nesse momento como adolescente? Por que não encontrar pessoas que vivem lendo as experiências e as histórias delas? Acho que seria um crossover muito bom. Também acho. Mas eu fiquei um pouco confusa sobre a facilidade que a Michonne decidiu ir embora, assim. Eu sabia que a Danai Gurira ia sair de The Walking Dead agora. Mas eu confesso que eu fiquei confusa porque ela realmente vai sozinha. Ela realmente não vai levar os filhos. Né? E eu fiquei... What? Achei muito simples. A decisão dela de ir embora foi muito do tipo... Queria ver o que que tem lá, se a galera ia. E a Júri disse... Não, vai lá. É isso aí, mãe. Acabou. Eu me senti desamparada nessa situação. Não? É triste, né? É, eu fiquei desamparada. De verdade. Ela não abandonou os filhos. Ela abandonou a série, assim. Essa é a sensação que eu tenho. Mas foi isso. Não tem nada épico, não tem nada heróico, não tem nada triste. Ela simplesmente virou e falou... Então... Eu preciso ir. Eu preciso ir. E a filha dela falou... Tá bom, mãe. Vai lá. Não! Que diálogo é esse, gente? Até eu tava aqui sofrendo no sofá e as pessoas falando... Ok. De boa. Eucalipse. É isso que acontece. Achei... Não sei. Não sei como eles vão desenvolver isso agora na segunda parte. Porque ela efetivamente vai embora. Ela tem que voltar, pelo menos, né? Fazer uma mala. Vamos fazer uma mala? Não, não, não. Ela vai entrar no barco com o cara e vai embora. Só ela. Viver na Ilha Paraíso lá. Tá vendo? Ela vai pra Temícer, é isso que vai acontecer? É isso. Eu não sei, eu não sei. Eu fiquei um pouco preocupada, assim, com esse jeito descartável de tirar pessoas da série. Não sei. A Maggie sumiu, ninguém sabe pra onde foi. Ficam falando de cartas. Aí deu errado a série da menina. Ela vai voltar pra The Walking Dead, como também se nada tivesse acontecido. O que vocês estão achando que eu sou, sabe? Que é esse entra e sai. Aleatório. A casa da mãe Joana, virou. Não somos a casa da mãe Joana, tá bom? Somos The Walking Dead, respeite The Walking Dead. Exatamente. Enfim, eu sei que a gente fala muito bem de tudo. A gente não gosta de comentar coisas que a gente não gosta. Verdade. Porque a gente acha que a energia positiva deve fluir nesse canal. Mas, enfim. Não curtimos muito o final da temporada, desse break agora de The Walking Dead. Parece que eu tô vendo tudo que eu reclamei antes. Tudo que prometeram que ia melhorar, de fato, melhorou até os últimos dois episódios. Torcemos para que, em 2020, agora com o retorno da décima temporada, a gente tenha plots mais incríveis e maravilhosos pra gente admirar e curtir o The Walking Dead. Porque eu acho que, hoje em dia, a gente tem muito conteúdo para competir. A gente tem muita série para assistir. Todo mundo tem de todos os estilos. Então, fica difícil quando uma série se torna amassante, né? Eu acho que tá errado. Lembrando que não temos a opinião absoluta do mundo. É só a nossa opinião. Seus comentários são extremamente importantes. Se você viu e consegue justificar o que a gente reclamou aqui. Se você gostou. Deixa nos comentários tudo o que você achou sobre esses dois últimos episódios. A sua opinião. Porque a gente tá aqui pra isso mesmo. Conta aí o que você achou, então, desse break da décima temporada de The Walking Dead. O que você achou dos dois últimos episódios desse ano de The Walking Dead. E se você tem grandes expectativas pra 2020, assim como nós temos. Afinal de contas, expectativas é tudo o que nos resta. Basicamente. Beijo. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Tchau. Tchau. Tchau.